Ao chegar à loja e ver que tudo estava revirado, o empresário decide desabafar na internet. O vagabundo entraram aqui, roubaram essas coisas todas, como tá bom, roubaram o nosso dinheiro. O que o comerciante não imaginava é que 14 dias depois ele acabaria levando mais um duro golpe. E de novo, na calada da noite. Marcaram o forro, quebraram mais uma vez. Toda vez que chega é a loja assaltada, a gente não consegue trabalhar. Somando os dois crimes, o prejuízo passa de 25 mil reais e as prateleiras estão bem mais vazias. Como a previsão é de um terceiro ataque, ele resolveu que desta vez vai agir primeiro e se mandar daqui. O que vai deixar muita gente sem emprego. São 13 funcionários. Infelizmente, 13 pais e mães de família vão ficar desempregados, porque realmente eu não consigo manter isso aqui, levando esse prejuízo praticamente em duas semanas. A rua, que divide a quadra 603 da 805 do Recanto das Emas, tem muito mais comércio. E quase todo mundo aqui já se deu mal com a bandidagem. O patrão do Diego, por exemplo... Ele esqueceu alguma coisa aqui na loja, aí ele voltou para buscar. E quando ele voltou para buscar, levaram os documentos, a chave do carro. No bar do irmão do João, outro caso. Aqui foi furto ou assalto? Não, aqui não. Aqui foi assalto mesmo. Mal armado. Essa loja aqui mesmo nem foi inaugurada, mas já foi assaltada. Na sexta passada, um funcionário de 50 anos que terminava de montar as coisas lá dentro, foi abordado por dois criminosos. Um deles estava armado. Uma péssima forma de dar as boas-vindas para o novo estabelecimento aqui da quadra. E quando não é dentro da loja, a fita é metida na rua mesmo? Eu estava andando na rua à noite com o meu marido e aí chegou um rapaz, parou na nossa frente, abordou a gente com a mão armada e pediu o celular. Acredito que se não fosse pelo meu marido, teria levado um tiro. Com tanto mala solto por aí, a pergunta que fica é, quem será a próxima vítima?